Iniciando mais um Minuto Itinete nesta quinta-feira. O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, localizado na Zona Sul de São Paulo. Ele está realizando um tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. De acordo com o hospital, através de uma nota, eles informaram que ele está clinicamente bem e em cuidados intensivos. Ainda de acordo com o hospital, a insuficiência cardíaca é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do coração de atuar adequadamente como bomba, quer seja por déficit de contração e ou relaxamento das câmaras cardíacas, comprometendo o funcionamento do organismo. Além disso, quando não há tratamento adequado, pode reduzir a qualidade de vida e a sobrevida do paciente. Entre os principais sintomas estão intolerância ao exercício físico, falta de ar ao deitar, fraqueza, astenia, tosse seca e também devido ao cúmulo de sangue no organismo como um todo, inchaça nas pernas e no abdômen. Vocês podem conferir a matéria na íntegra e mais informações desta quinta no nosso portal itnet.com.br.